O que é que você está falando? O que é que você responde? Eu pedi para colocar um reto pro diretor aqui para eu desenhar um pouco o que é que significa Quando alguém fala isso, sabe com quem você está falando? O que será que você responde? O que é um ser humano? O que será que é um ser humano? O que é um homem? O que é uma mulher? Se quiser até deixar a luz por conta da filmagem, pode deixar à vontade, tá? Não vai atrapalhar aqui, mas é uma questão disso Olha que coisa, o que é um ser humano? Aristóteles disse no século IV a.C. que o homem é um animal racional Até hoje a gente usa isso O homem é um animal racional Pascoal disse no século XVII O homem é um caniço pensante Já imaginou? Fernando Pessoa tem a definição que eu mais gosto do ser humano Fernando Pessoa dizia o homem é um cadáver adiado O homem é um cadáver adiado É bem preciso a definição O que é um ser humano? A ciência tem algumas suspeitas e eu queria fazer uma rápida viagem aqui só para você não perder A ciência acredita que nós estamos num universo que tem provavelmente um formato cilíndrico Em função da curvatura do espaço Até alguns anos essa teoria era considerada única Hoje já há suspeita de que talvez não seja assim Mas se acredita que nós estamos num universo que tem um formato cilíndrico Em função da curvatura do espaço e que é, atenção, um dos universos possíveis A física quântica que será dominante a partir de agora Ela não trabalha mais com a noção de universo Mas com a noção de multiverso Basta você ver grandes livros do Marcelo Gleiser E outros estudos que são feitos nessa área Com uma tradução muito boa para a linguagem mais comum Isso vai nos ajudar a pensar A ciência acredita que nós estamos num universo que tem provavelmente um formato cilíndrico E provavelmente também esse universo apareceu há 15 bilhões de anos Alguns falam em 13, outros em 18 Mas provavelmente há 15 bilhões de anos houve uma grande explosão Que um cientista inglês que morreu há 5 anos De gozação, que ele não acreditava Ele chamou de Big Bang e o nome pegou Qual que é a suposição científica? Que há 15 bilhões de anos o nosso universo estava todo contido num único ponto A lógica é a seguinte, olha aqui na minha mão Você pega uma mola de metal E vai apertando, apertando, apertando E quando você chega no máximo do aperto Você amarra com uma cortinha Imagine que tem ali de matéria concentrada e energia retida Há 15 bilhões de anos nosso universo inteiro estava no único ponto adensado Há 15 bilhões de anos alguém, alguma coisa Deus, não sei, foi lá e cortou a cortinha E aí ele expandiu Ao expandir, ele expandiu matéria e liberou energia Fique tranquilo Nós estamos ainda em expansão Então se você olhar ao céu hoje à noite Dá para observar em relação ao ano passado A expansão do nosso planeta Se você tiver clareza E é verdade, nós estamos em expansão Porque a mola ainda está em estendimento Aliás, quero lembrar você que o céu que você vê hoje é o céu de 2004 Que é exatamente a velocidade da luz das estrelas que estão chegando para nós Nunca ofereça o céu à sua amada Esse é o nosso céu Porque pode ser o de outra Era o de 2004 O céu de agora, de hoje Você só vai ver em 2010, de fato Há 15 bilhões de anos houve uma expansão aceleradíssima de matéria e energia Nós estamos em expansão Você vai concluir o óbvio comigo, né? Quando chegar no ápice da expansão da mola, ela vai voltar E depois parece que esse processo, ele é sistórico e diastórico como o nosso coração Talvez os orientais conheçam isso melhor Porque eles têm religiões que trabalham com a noção do expandir e recolher O pulmão faz isso O coração faz Parece que o planeta e a vida fazem isso O nosso sexo expande e retrai Parece que tem um segredo na vida No sistórico e diastórico Não sei, aí é uma questão de crença De qualquer forma, né? A essa Fique tranquilo, porque esse encolhimento a ciência já calculou Vai se dar em 12 bilhões de anos Até lá você já está aposentado pelas novas regras Por isso que eu fiz o meu PGBL no banco Exatamente para poder me garantir Olha só Há 15 bilhões de anos houve uma expansão aceleradíssima de matéria e energia Essa matéria se concentrou naquilo que nós humanos chamamos de estrelas E as estrelas se agruparam no que nós humanos chamamos de galáxias Galáxia em grego é leite A ciência calcula que no nosso universo haja por volta de 200 bilhões de galáxias Não são 200 galáxias, são 200 bilhões de galáxias Uma delas é a nossa, que fica aqui na porta de saída do universo, que é a Via Láctea E que é leite em latim Que não é uma galáxia assim tão grande, ela tem apenas 100 bilhões de estrelas Uma dessas estrelas é a nossa Quando eu era criança a gente chamava de estrela de quinta grandeza Agora chamaram de estrela Anã, que é o Sol O que é o Sol? O Sol é uma estrelinha entre outras 100 bilhões de estrelas Compondo uma única galáxia entre outros 200 bilhões de galáxias Num dos universos possíveis e que vai desaparecer Em volta dessa estrelinha giram massas planetárias sem luz própria Nove para ser mais exato, talvez oito A terceira delas a partir do Sol é a Terra O que é a Terra? A Terra é uma planetinha que gira em torno de uma estrelinha Que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas Compondo uma única galáxia entre outros 200 bilhões de galáxias Num dos universos possíveis e que vai desaparecer Veja como nós somos importantes Tem gente que acha que Deus fez tudo isso só para nós existirmos aqui Esse que é um Deus inteligente Entende a relação custo-benefício? Ele faz bilhões de estrelas galáxias só para nós existirmos aqui Tem gente que acha que isso é pior Acho que Deus fez tudo isso só para essa pessoa existir ali Com o dinheiro que ela carrega, com o sotaque que ela usa, com a religião que ela pratica Com o cargo que ela tem dentro do banco ou na universidade Com a cor da pele que ela tem Já imaginou? A ciência sabe que nesse nosso planeta tem uma coisa chamada vida É engraçado que tem gente que acha que só tem vida aqui Porque isso aqui é tão pequeno, né? A ciência calcula que no nosso planetinha haja por volta de 30 milhões de espécies Mas até agora só classificou 3 bilhões de espécies de vidas diferentes Uma delas é a nossa, Homo sapiens A nossa espécie é uma espécie entre outras 3 milhões de espécies já classificadas Que vive num planetinha Que gira em torno de uma estrelinha Que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas Compondo uma única galáxia Entre outros 200 bilhões de galáxias Num dos universos possíveis E que vai desaparecer Essa espécie em 2007 Que é onde nós estamos Tem 6 bilhões E 400 milhões De indivíduos Um deles é você Quem és tu? Tu és um indivíduo entre outros 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos Compondo uma única espécie Entre outras 3 milhões De espécies já classificadas Que vive num planetinha Que gira em torno de uma estrelinha Que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas Compondo uma única galáxia Entre outros 200 bilhões de galáxias Num dos universos possíveis E que vai desaparecer O Romário O Romário está acima Já pensou? Já imaginou 6 bilhões Quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu pra achar Que o único modo de fazer as coisas é como eu faço? Quem sou eu pra achar Que a única cor de pele adequada é a que eu tenho? Quem sou eu pra achar Que o único lugar bom pra nascer foi onde eu nasci? Quem sou eu pra achar Que o único sotaque correto é o que eu uso? Quem sou eu pra achar Que a única religião certa é a que eu pratico Quem sou eu? Quem és tu? Tu és o vice-treco do sub-troço Por isso que na minha vida Todas as vezes que alguém chegou pra mim Me falou assim Sabe com quem você tá falando? Eu falo assim Você tem tempo? Senta aqui Senta aqui Que a gente o tio filósofo vai te explicar Eu falo assim